Geraldo Guimarães vai vender o Neon RPC Bom lote da pista, lote da segurança, lote da segurança, lote da segurança, lote da segurança Nós vamos ter um cavalo agora, muito bom na pista que Geraldo Henrique Guimarães nos apresenta Neon RPC na pista, é um produto da geração de janeiro de 97, aliás, janeiro de 97 Sangue do Batuí de Santa Terezinha, ele é filho do Batuí de Santa Terezinha O Batuí que é sangue do Irapuru, da Bela Cruz, que vai ao Angaí Miron No Angaí Miron, trazendo ainda no seu pedigree paterno o Abaíba Marengo Aliás, o Abaíba Batuíra, que é sangue do Abaíba Marengo Na sua linha materna, nós temos aí a Gardênia RPC Que é sangue do desempenho, que vai ao Abaíba Reserva É, trazendo aí no seu pedigree materno também a Cafundó Beleza, que é a Herdade Jupiá E Cafundó Querença Maravilha de produto Rabis, produto por conta do arde e destruição do Geraldo Guimarães Entendendo? Quando vale? Ophiato, ophiato nesse cabalás Ophiato, mil e cem, mil e cem, mil e cem, mil e cem Ophiato contigo, mil e cem, mil e cem, mil e cem, mil e cem de parceira por aqui no Alphard, você fecha assim, e ele foi aqui. Alphard, você tem, um alphard com você até um aboutir, Kim's mil e cem, um alphard com você até um �ambo de cem. Mil e cem, um alphard, um alphard, você tem, um alphard com você até um génial. Vai cinquenta Por mais, mil e cem alphard, está por aqui, dole uma, mil e cem, um alphard. Dole duas eu vou oferecer, em parceira, tem съem, aguarde, consulte, e venda com você, uma. Duas e até um santo, então sim, e vou fazer. Mil e cem, aguarde, consulte, e venda, um alphard, tenho mil e cem. Parou, posso acender Milicinho, alviado contigo, lote 37 Atrapa isso, doleiro mandouro 12 Obrigado contigo, Céria Uma, duas, sete, eu não sim E vendi por Milicinho Lote número 37